Música Está entrando no ar mais uma edição do Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. Hoje estamos aqui no estádio Mané Garrincha, que foi construído para a Copa do Mundo de 2014 e agora está recebendo a terceira edição da Bienal do Livro e da Leitura de Brasília. Claro que o Casa das Palavras veio prestigiar a Bienal e incentivar governadores, prefeitos, secretários de cultura a realizar também eventos semelhantes, porque como diria o poeta Olavo Pilac, um país se faz com homens e livros. Agora vamos às nossas entrevistas? Autor de Edifício Democracia, Boaventura de Souza Santos, é hoje um dos principais pensadores da Europa, mas que analisa com agudeza a situação também da América Latina e em especial do Brasil. Ele tem trabalhos publicados sobre globalização, sociologia do direito, democracia e direitos humanos. Vamos acompanhar agora a entrevista. Música Professor Boaventura de Souza Santos, obrigado por vir ao programa Casa das Palavras, enquanto a gente participa aqui da terceira Bienal do Livro de Brasília. O professor diz no começo do seu livro, faz uma pergunta para o leitor, para onde vai a democracia? Eu pergunto, que tipo de democracia é possível termos no mundo hoje, quando a agenda econômica se sobressai à agenda política? É uma boa pergunta, na medida em que a democracia, como nós entendemos hoje, em que domina fundamentalmente a democracia representativa, ela quando ganha toda a sua força internacional, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial na Europa, ela entra com uma tensão organizada e controlada com o capitalismo, com o desenvolvimento económico. Enquanto o desenvolvimento económico quer crescimento, quer lucro, quer rentabilidade, a democracia puxa pela redistribuição social e, portanto, criou-se uma tensão que foi gerida pelo Estado, através dos impostos, basicamente, que é uma transferência de dinheiro daqueles que podem pagar para aqueles que precisam da saúde pública, da educação pública, da previdência. E a democracia viveu, durante todos estes últimos 50 anos, nesta tensão. O que nós estamos a assistir neste momento é que a democracia perdeu a guerra com o capitalismo. E hoje a democracia está dominada por antidemocratas em muitos países e a gente vê por todo lado que são realmente gente que tem dinheiro, ou até gente que não tem sequer nenhuma formação política, como agora vemos nas eleições norte-americanas, que basta ter dinheiro, basta ter êxito no seu business. O presidente da Guatemala é um antigo comediante da televisão. Na Europa, um dos partidos que mais cresce é o de Beppe Grillo, que é um palhaço, um palhaço também de grande êxito nos circos, e que hoje tem um partido político. Isto é, realmente a democracia perdeu a guerra, digamos assim, esta tensão com o capitalismo e, portanto, todas aquelas políticas sociais, redistributivas, estão em crise em muitas partes do mundo. Claro, com diferenças. Não é a mesma coisa na Europa, ou aqui no Brasil, ou na Argentina, mas é evidente que a tendência é geral. E isso, para mim, põe-me a esta questão. Até quando é que a democracia, que assenta na participação das pessoas, na liberdade, etc., vai aguentar uma situação em que vai haver cada vez um grupo mais pequeno de muito ricos e um grupo cada vez maior de gente pobre. Esta polarização social vai ter que ser gerida politicamente. Pode ser gerida pela democracia? Tenho dúvidas. Então, seria uma espécie de jogo midiático com os recursos financeiros, né? Assim, se junta grupos de mídia com personagens que têm muito espaço nos meios de comunicação e se juntam grupos econômicos e aí cria uma força que coloca a política em segundo plano, né? Os mídias hoje são realmente o grande ajuntamento. Não é política em segundo plano, é política conservadora, é política que está ao serviço do capital aqui através dos mídias, dos grandes mídias em todo o mundo e aqui no Brasil, como em geral, obviamente controla a opinião pública de uma maneira muito forte e que faz com que os mais pobres, por vezes, vão votar naquelas pessoas que são candidatos milionários, como aconteceu recentemente em São Paulo, que querem acabar com os serviços públicos, saúde pública, educação pública e os desgraçados que votam neles são aqueles que mais precisam desses serviços públicos. Alguma coisa está errada quando a democracia chega a este ponto. O senhor Baventura só criou uma expressão que eu achei muito interessante que chama austeritarismo, né? Que é uma mistura aí de austeridade com autoritarismo, né? Que hoje, segundo o senhor, comanda aí as decisões da comunidade europeia, né? O senhor acredita que os países emergentes como Brasil, Índia, Rússia, África do Sul estariam também indo nesse caminho que a Europa já tomou? Está. Quer dizer o que eu acho? Por isso, é evidente que nós, os chamados BRICS, os países emergentes, foi uma novidade no sistema político, não é uma alternativa ao capitalismo, mas significa uma coisa, significa a mudança da hegemonia do desenvolvimento e da dinâmica do capital global da Europa e dos Estados Unidos para estes países, países de desenvolvimento intramédio e com grandes populações. O Brasil foi um grande protagonista neste projeto e eu penso que, aliás, dos acontecimentos políticos recentes no Brasil, destinaram-se exatamente a terminar com isso, isto é, com essa veleidade que poderia haver um Banco Mundial, alternativa ao Banco Mundial, que podia haver uma dinâmica, as trocas comerciais entre o Brasil, a Rússia e a China podiam ser denominadas em dólares, podiam ser nas suas moedas, portanto, isto ameaçava naturalmente o dólar, que é fundamentalmente a grande moeda de reserva internacional, na base da qual existe a economia americana. A economia americana é a credibilidade do dólar em todo o mundo, de outra maneira, um país com 30 trilhões de dívidas não poderia sobreviver. O senhor disse também no seu livro, A Difícil Democracia, Reinventar as Esquerdas, que nós vivemos hoje em sociedades politicamente democráticas, ainda democráticas, mas socialmente fascistas. Queria que o senhor explicasse melhor essa ideia, como é que a democracia e o fascismo coexistem ainda no mundo de hoje, numa mesma sociedade. A democracia funciona no espaço público, obviamente, não temos democracia em casa, democracia na rua, democracia nas nossas comunidades, democracia nas nossas empresas, a democracia é uma coisa do espaço público. Acontece que a vida das pessoas não ocorre apenas no espaço público, ocorrem muitas outras situações. Claro que a democracia contribui o mundo, por exemplo, nos direitos laborais, trabalhistas, por exemplo, para que os operários pudessem negociar as suas condições salariais, que não digam em pé de igualdade, mas com alguma proteção social. Tendo um equilíbrio entre capital e trabalho, não é? Um certo equilíbrio. Hoje há uma tendência para tentar abolir tudo isso e substituir o que nós chamamos o contrato social por um contrato individual. Não é possível ver o capital sem o trabalho? O capital não pode existir sem o trabalho, mas obviamente que há muita forma de ter o trabalho. Quer dizer, o trabalho escravo foi parte do capitalismo e o capitalismo conviveu com ele até o século XIX, não é? E, portanto, é o trabalho. A questão do trabalho com direitos é que foi novo, não é? E aí isso foi uma conquista. Não foi um donativo do capitalismo, dos empresários. Foi uma luta social de sindicatos. Veja que na primeira greve dos Estados Unidos foi bombardeada, morreram sindicalistas. Hoje, o primeiro de maio, ainda hoje, procura celebrar esses sindicalistas norte-americanos que pagaram com a vida uma simples greve, que era considerada um ato terrorista, etc. Portanto, foi uma grande luta. Fundamentalmente é o seguinte, se eu sou um trabalhador que estou sem emprego e que estou à procura de emprego, o senhor é o meu empresário, eu não tenho direitos de trabalho, não tenho nada que me proteja, peço-lhe emprego. O senhor, eu tenho a minha família aí para sustentar, o senhor tem, eventualmente, um emprego para me dar. Mas o senhor discute o preço e diz, eu contrato, mas desta forma, diga-me lá, se a pessoa que está a ser sujeita a estas condições está a viver em democracia ou não, depende do direito de veto de alguém sobre ela. Como uma mulher que é violentada na rua, como nós estamos hoje a assistir, na casa ou na rua, as pessoas que são vítimas de violência doméstica. Isso seria o fascismo que o senhor se refere? É um fascismo social, absolutamente. Agora o caso trágico de uma jovem de 16 anos, que é violada, estuprada e assassinada. Mas como é também o fascismo social, é o que acontece neste momento em Mato Grosso do Sul, com os Caiova Guaranis, que para estender e para ampliar o agronegócio da soja, são expulsos das suas terras, sem nenhuma proteção de direitos, sem intervenção. A polícia sim é para os expulsar, não para os proteger. Esta gente não tem direitos. Quando não há direito é um fascismo social, não é um fascismo político, porque ao nível do sistema político há democracia, mas ela não protege lá embaixo. E quando não protege lá embaixo, sociologicamente as pessoas vivem numa situação fascista autoritária. É isso que eu digo. Como transportar essa democracia política para o social? Como fazer que o social seja democrático, como é ainda o político? Olha, é muito simples, quer dizer, é respeitar os direitos, inclusivamente. Neste momento nem era preciso conquistar muito mais direitos. Os próprios direitos trabalhistas já hoje garantem a chamada carteira assinada, como chamam aqui, apesar de haver uma economia formal. Para garantir a democracia dos Terena e dos Caiová Guaranis no Mato Grosso do Sul, bastava que o Estado brasileiro respeitasse a Convenção Internacional da OIT, Convenção 169, que pede consulta prévia e informada e que as pessoas não podem ser retiradas dos seus territórios ancestrais, a não ser voluntariamente e depois desta consulta. Bastava que se respeitasse o direito internacional. Já não estou a falar do direito de cidadania, porque são cidadãos brasileiros, para que a democracia vigorasse aí e não o fascismo social. O senhor fala, no seu livro, também sobre a Constituição de 88, que completa 30 anos daqui a dois anos. No entanto, se fala muito em que ela não estaria em consonância com o momento em que o mundo vive hoje, de refluxo das ideias socialistas, das garantias sociais, como é que pode uma Constituição, com menos de 30 anos, já ser considerada velha, professor Boia Ventura? Como é? Tem Constituições de outros países, como a dos Estados Unidos, que são bastante mais velhas e que vigoram a Constituição portuguesa de 1976 e ninguém pensa em substituí-la. As Constituições são documentos à regra e, obviamente, que vão-se adaptando, têm evidimentos constitucionais, etc. Portanto, a Constituição adapta-se, não é? A Constituição brasileira não é uma Constituição socialista de maneira nenhuma, é uma Constituição de direitos e de proteção social. Tem realmente isso, porque temos que entender que ela vem no bujo de uma ditadura bastante cruel que avançalou o país a partir de 1964, tal e qual como a portuguesa não se entende, sei, os 48 anos de fascismo, esse político que nós tivemos com o Salazar. A democracia portuguesa, em tempos modernos, começou em 1974. Portanto, as contas não passaram há muito tempo. Portanto, é uma questão de nós entendermos, há muita gente que tem defendido, eu defendo, que em muitos países, até aqui no Brasil, uma Assembleia constituinte originária, fundamentalmente para a organização política. Eu penso que nós temos que dar mais poder aos cidadãos, penso que os partidos não devem ter o monopólio da representação política, acho que os cidadãos deviam ter a possibilidade de se organizar em associações, em movimentos, em frentes, que quisessem colaborar politicamente, porque os partidos hoje estão muito, obviamente, capturados por interesses económicos, penso que eles também devem ser mudados e devem ser alterados, uma alteração do sistema eleitoral, quer dizer, há muitas destas coisas que não têm que ser feitas a nível constitucional, pode ser feita a nível infraconstitucional. Seria uma democracia mais participativa e menos representativa? Mais, mais, não, mais representativa porque mais participativa, não é? Isto é, eu acho que a democracia representativa perdeu a guerra com o capitalismo, ponto final, é assim que eu entendo. E, portanto, esta democracia representativa, tal como está, não vai, de maneira nenhuma, poder satisfazer as necessidades das grandes maiorias que precisam realmente do apoio do Estado para as políticas públicas. Como é que isso pode medir? É fortalecer a democracia representativa com a democracia participativa, mas não apenas a nível local, como a gente esteve aqui no Brasil durante muito tempo, eu fui um dos primeiros a estudar a democracia participativa em Porto Alegre, no princípio dos anos 90. Os fóruns, né, sociais. Exatamente, tudo isso, mas é tudo a nível local. E, portanto, como a gente viu, em Porto Alegre a sociedade ficou mais justa, mas o Estado do Rio Grande do Sul continuou tão injusto como antes. Bem, é a mesma coisa com o Brasil, é a mesma coisa com Portugal, é com qualquer outro país. Portanto, eu acho que nós temos que encontrar, constitucionalmente, uma forma de articular a democracia participativa para a democracia representativa. Se não fizermos isso, quer uma, quer outra se perde. Professor Boaventura, no final do seu livro o senhor escreveu um epílogo para ler em 2050. Eu vou, se o senhor me permite ler um trecho aqui para a gente comentar, sobre o seguinte. Quando um dia se puder caracterizar a época em que vivemos, o espanto maior será que se viveu tudo sem antes nem depois, substituindo a causalidade pela simultaneidade, a história pela notícia, a memória pelo silêncio, o futuro pelo passado, o problema pela solução. Queria que o senhor comentasse um pouco essa visão tão crítica da situação atual e como é que a gente pode fazer para tentar reverter esse quadro aí. Sabe, eu acho que realmente nós vivemos hoje num mundo de imagens, mas com muito pouca imaginação política. Vivemos num mundo de grande, de grande plétora de comunicação social, mas com pouca informação de relevo. Eu hoje devo lhe dizer que para mim, a minha informação como sociólogo, de saber, enfim, as diferentes perspectivas, que é sempre a minha preocupação, do que passa no mundo, eu tenho que encontrar cada vez mais nos mídia alternativo, nos blogs, porque se olhar para a grande imprensa, para a grande televisão, eu estou a ser desinformado, não estou a ser informado. O que eu penso é que, precisamente com isso, e com o facto de que os ratings das audiências, por exemplo, nas televisões, são dominados fundamentalmente pela dramatização do momento presente, por um assassinato, por um roubo, por isto, etc., com os Big Brothers, com o reality shows, o que é que aconteceu? Acontece que nós temos uma informação centrada fundamentalmente no que acontece agora, e que esquece, obviamente, não só o passado como o futuro. Por exemplo, nós não conseguimos trazer para os médios, para nenhum, com uma questão de educação e com algo que se transforme numa agenda política, o facto de nós, em 2030, se realmente houver um aumento de 2 graus na temperatura do mundo, haverá países que desaparecem, haverá uma desertificação, e vamos ter, em 2030, cerca de 200 milhões de deslocados forçados por razões ambientais. Isto é uma questão de pensar o futuro. O nosso... Não somos capazes de pensar o futuro, como também não somos capazes de pensar o passado, isto é, eu olho para o que se passa hoje no Mediterrâneo, com os imigrantes... Os refugiados. Os refugiados sírios, etc., não morreram em 3.740, em 2015, no Mediterrâneo, o que é que eu me lembro? É que a minha televisão, a minha comunicação, devia-me lembrar que entre o século XVII e o século XIX, morreram 3 milhões de escravos, a caminho da África, a caminho do Brasil, a caminho dos Estados Unidos e das Caraíbas. Portanto, a história repete-se. E, portanto, era preciso ter uma ideia de que, afinal, o colonialismo não acabou. Mudou de forma. Os países são independentes, mas a dominação global continuou nesta mistura do colonialismo com o capitalismo. Portanto, esta análise mais complexa desapareceu da nossa sociedade. O jornalismo de investigação ou de pesquisa, como vocês dizem, no Brasil é extremamente raro hoje. Cada vez há menos espaço para jornalistas independentes que fazem aquele trabalho que nos elucidavam extraordinariamente porque escrevem de maneira mais fácil que os sociólogos e mais atrativa. tudo isto está a desaparecer. E, portanto, nós estamos hoje com o flash imediato que me faz esquecer quer o passado, quer o futuro, que não me dá sensibilidade nem complexidade porque é que isto ocorre. Por exemplo, a gente na Europa parece que a questão dos refugiados é uma questão de máfias. Não é uma questão de máfias, é uma questão de guerra que a Europa, junto com os Estados Unidos, fizeram no Afeganistão, na Síria e na Líbia. Basta ver onde é que vêm os refugiados. Foram países que foram postos em guerra. Nada disso surge. É uma questão de mafiosos que ganham muito com os transportes, etc. É isto que eu estou naturalmente a imaginar que um dia se dirá, meu Deus, aquela gente com tantos meios técnicos, com tantos médias sociais, com tanta coisa, não viram o óbvio. O óbvio. Que eles eventualmente verão, mas enfim, com consequências trágicas, eventualmente. Já que a gente está falando de tecnologia, que o senhor falou agora, o que o senhor diria para um jovem hoje que tem tanta tecnologia nas mãos para poder ter resposta para praticamente tudo, ele vai lá no Google, coloca uma pergunta e o Google dá a resposta. Antes ele precisava recorrer ao professor ou ao mais velho. E no entanto, essa mesma tecnologia não parece ter respostas para a crise. Como buscar a saída para essa crise? Porque ela tem que ser construída. Isto é, nós temos muita informação, mas a questão da informação não é notícia, a notícia não é informação e a informação não é explicação. Nós precisamos cada vez mais de uma educação que faça sínteses, que permita às pessoas verem as ligações, como agora lhe disse, entre a escravatura e o que está a passar. Por que razão? É que um século depois de acabar, e mais de um século de acabar a escravatura, nós temos 50 milhões de escravos hoje, quer por prisões por dívida, escravatura por dívida, quer por trabalho sexual. Por que é que as nossas sociedades continuam a manter-se isso? O Google o que é que lhe dá? Dá-lhe a informação. Pode dizer quantos escravos há hoje? Há isto. Agora, por que é que há? Por que é que continuam a haver isso? Porque há tanta gente que não tem direito a uma dignidade humana. Aí está, o senhor perguntava um há bocado quem vive em fascismo. Olha, os 50 milhões vivem todos em fascismo social, mesmo que estejam a viver em sociedades democráticas politicamente. É isso que nos falta. E realmente as escolas, neste momento, com a grande preocupação de preparar para o mercado, preparar para o emprego, e os empregos, obviamente, que são vistos de uma maneira cada vez mais reduzida, estamos a transformar os nossos alunos em empreendedores, que é uma coisa horrível, porque um empreendedor é um egoísta que para ganhar, para ter êxito na sua vida, os outros têm que perder. Está-se a perder a ideia de solidariedade social, de uma certa comunidade. E é por isso que eu trabalho muito em África e na Índia, fico maravilhado com as sociedades que ainda mantêm muito forte essa ideia da solidariedade, da comunidade, de eu sou porque tu és, porque o senhor também é, é muito importante que o senhor seja o que é para eu poder ser aquilo que eu sou. E recuperar isso tem que ser dentro da sala de aula, na opinião do senhor. Eu acho que a sala de aula vivem também nas famílias, que são hoje cada vez mais desfuncionais do ponto de vista disso, porque as crianças não têm sequer a ocasião de ver os pais, se eles ainda viverem em comunidade, porque hoje a duração do matrimónio está a diminuir em todos os países, a olhos vistos, e, portanto, cada vez mais temos famílias monoparentais, o que não é nenhum problema para mim, desde que o pai ou a mãe vivam com as crianças. E, portanto, há cada vez maior solidão. Nós temos uma taxa de suicídio entre jovens muito mais alta que eram nos tempos anteriores hoje, em toda a parte do mundo. Porquê que entram em depressão? Porquê que entram em suicídio? Nós temos jovens hoje que são medicados por psiquiatras com medicamentos na escola, porque se considera que não têm atenção, porque estão habituados ao Facebook, porque já não são capazes de estar cinco minutos a olhar para um livro, por exemplo. Vai, devia haver outra educação, não é, dá-lhe medicamentos que vão destruir a sua capacidade cerebral quando forem adultos. E isso está a acontecer em todo o mundo, não é? Professor Boaventura, enquanto a gente está aqui conversando, estamos aqui em outubro de 2016, é possível que esse programa vá passar talvez mais à frente, milhares de jovens no Brasil, adolescentes, inclusive, estão ocupando escolas no Brasil. inclusive um vídeo de uma das alunas aí, é uma coisa viral hoje, milhões de pessoas já assistiram. E me parece que os jovens estão questionando justamente isso, que a escola não seja um lugar de reprodução de um profissional que vai apenas aprender como ganhar dinheiro, mas que seja um espaço da cidadania. Será que isso seria algum alento para o nosso pessimismo? Não, sem dúvida que não, eu não sou um pessimista, eu sou um otimista trágico, como eu costumo dizer. Tenho uma ideia que as coisas podem correr melhor, mas é exigente, há condições e há muitos obstáculos. Num programa não é um problema brasileiro, nós neste momento temos as universidades da África do Sul quase todas fechadas. Aí fundamentalmente porque os jovens negros chegaram à conclusão de que 20 anos depois do apartheid continuam os pulsos da universidade, porque não podem pagar os altos preços da educação. Neste caso concreto, no Brasil acima de tudo houve uma grande expansão, notável aliás, a expansão do sistema público de educação, mas não foi acompanhado com a qualidade que ela tem que ter. E portanto os jovens muito e de muitos lugares hoje estão a queixar-se exatamente disso. Eu acho que essa é uma luta extremamente saudável, é uma luta muito importante, é uma luta pacífica, obviamente, é uma luta que tem que ser feita desta forma porque o sistema político não lhes dá resposta, pelo contrário, está a reduzir cada vez mais o financiamento da educação, não só aqui, como noutros países neste momento. E portanto vamos estar num período de turbulência política e os jovens vão ser, obviamente, os protagonistas disto, não só eles, outros, os camponeses, os indígenas, as mulheres. Veja esta coisa nova que aconteceu na semana passada na Argentina, pela primeira vez, uma greve nacional de mulheres, greve nacional. Em razão da violência. Exatamente, da violência contra as mulheres. Ora bem, as mulheres são metade da população dos nossos países. Imagina uma greve nacional de mulheres aqui no Brasil, o Brasil para, não é verdade? Portanto, eu penso que há realmente muita potencialidade para isso e o sistema político não está a dar resposta e por isso temos esses fenómenos. Professor Boaventura, para encerrar a nossa entrevista, queria comentar o subtítulo do seu livro, o seu livro É Difícil, Democracia, o senhor descreve aqui no final, Reinventar as Esquerdas. Queria saber do senhor como reinventar as esquerdas no momento em que o capital parece de forma avassaladora ocupar o espaço da política e não permitir que o diálogo social retorne ao momento passado. Numa perspectiva histórica, claro, a gente habituou-se um pouco a que as relações fossem um bocadinho mais cordiais e pacíficas entre os interesses do capital e as políticas de esquerda, ou os partidos de esquerda. No passado não foi assim, obviamente foi ao contrário, foi realmente, até a Segura Guerra Mundial houve questões realmente extremamente duras e de oposição a estes partidos e os seus militares muitas vezes foram presos, torturados, etc. Nos períodos de ditadura isso nem se fala. Portanto, o que nós estamos a assistir, passámos um período de relativa bonança, agora eu quero lhe dizer uma coisa, é que enquanto houver desigualdade social, enquanto houver capitalismo, e o capitalismo não deve ser eterno porque nada na história, é eterno, tu tem um princípio, tu tem um fim, mas enquanto houver, e o capitalismo tem mostrado boa saúde desde o século XIV, portanto eu sou contra aqueles meus colegas que estão sempre a pensar que o capitalismo está numa crise final, não vejo crise final nenhuma, eu penso que vai haver necessidade de uma esquerda, agora essa esquerda tem que ter, tem que ser outra esquerda, tem que se renovar, o Brasil neste momento está num momento ótimo para poder pensar as políticas de esquerda, refundar-se, uma esquerda não pode governar à maneira antiga, mas para outros objetivos porque um governo de esquerda hoje com esta agressividade do capital é um governo contra a corrente e para ser um governo contra a corrente tem que governar de outra maneira, tem que ter outro tipo de alianças, tem que ter outro tipo de comportamento político, tem que manter uma outra ligação aos movimentos sociais e não perder essa ligação, portanto, é uma reforma política que eu penso que ela tem que levar, os partidos de esquerda devem passar a ser partidos de movimentos, como o partido Podemos hoje em Espanha já é um primeiro embrião do que pode ser um novo partido de esquerda no século XXI, há muita coisa a fazer, agora, cada país tem as suas agendas e essas agendas são obviamente diferentes do país para o país. Professor Boaventura de Sousa Santos, obrigado pela entrevista que é o caso das palavras e espero que o seu otimismo trágico vença aí na difícil democracia que a gente está vivendo hoje. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Tive todo gosto. Muito obrigado. Vamos ouvir o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Eu recomendo, por exemplo, Pantaleão e as Visitadoras, que é um livro do Mário Vargalhosa que se passa na selva amazônica e é um o retrato de um grande executivo militar muito eficiente que tem uma missão que só lendo o livro você vai entender e vai gostar e vai rir muito. Eu indico a leitura de um pequeno livro porém extremamente importante, A Pedagogia do Oprimido do grande educador Paulo Freire. Sobretudo nesse momento em que refletimos o papel de quem é dirigente, de quem já foi oprimido e passa a ter uma função de gestão, vale a pena porque a humildade reconhecer o seu papel onde você cumpre pode evitar graves problemas. Estamos chegando ao final de mais um programa. Mantenha contato conosco, mande um e-mail para o casadaspalavras Você também pode usar o telefone no 0800-619-619 E para assistir a qualquer episódio do nosso programa entre em camara.leg.br barracasadaspalavras Antes de encerrar eu deixo você com uma frase da brasileiríssima Clarice Lispector que nasceu na Ucrânia mas veio aqui para o Brasil desde bebê. Eu escrevo como se fosse salvar a vida de alguém provavelmente a minha própria vida. Muito obrigada pela audiência e até a próxima!